Fala meus rapaziada, como é que vocês estão? Danilo Lopes na área de volta com mais um videozão Rimando, foi? É nóis Então se você é novo, vai deixando seu like Se inscreve aí, compartilha com seus amigos E me ajuda a chegar a 2k Até o final do ano que vem É nóis Eu tô aqui com mais um videozão, tamo meio sumido aí Porque o tempo tá pouco, mas é isso aí Hoje nós estamos de volta com o videozão como Arreio novo do tornado, choca Pronto, tamo aqui com Com um arrezinho Serra-ouça aqui E com essa brilhinha nova aqui também Pesa 2,5 toneladas Chama, então é nóis que tamo junto Vamos tá gravando pra vocês Ai menino Show, é nóis Vamos tá tentando pegar uma visãozinha da GoPro Fica bonito Deixa nos comentários, só fica bonito Show Então é isso aí, vamos dar uma voltinha com o nosso amigo aqui Filipe, mostra ele aí Chama Ok Pronto Então Vamos botar aqui a cabeçada nele E quando eu tiver já dando uma voltinha Eu volto a filmar pra vocês E nós estamos juntos Não se esquece de deixar seu like Se inscrever, né Deixou muito comentário E muito like Só assim o YouTube vai entender Que você tá gostando do meu conteúdo E vai tá recomendando pra mais pessoas E nós vamos crescendo cada vez mais Gostou? É nóis que tamo junto Então é nóis, valeu, tchau E até daqui a pouco 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 E aí 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 E aí